Música Por favor Não Como é que eu posso viver sem você? Ninguém jamais morreu de amor E eu perdoo a sua ousadia Porque você está fragilizado Nem vem com essa que você beijou também Foi um reflexo intensado Um curso de sentimentos Odio Você me ama também Isso não vem ao caso Agora você é o meu associado E não é nada mais Eu sou só seu associado Foi você quem quis assim E eu preciso ir Pois a minha aldeia não fará sucesso sozinha Tudo bem, amor Fala, amor Desembucha Tentaram te matar, Samuka A sua moto, ela foi sabotada Mais de jeito nenhum Ok, eu sei muito bem me cuidar sozinha Ok, cabeça dura Eu sei que sim Mas depois de tudo que aconteceu A gente ficou preocupado Tá bom, a minha resposta continua Você ainda não pode demitir esse armário Você contatou pra me proteger Você já se livrou do gorila? Gorila? Sim O segurança que vocês dois tinham contratado pra ficar na minha cola que eu não quero Já falei Já foi, né? Uhum Já foi o gorila Samuel, você deveria aceitar o guarda-costas Por quê? O acidente que você sofreu Eu soube que de fato não foi um acidente Entendi Então a minha mãe já espalhou isso pra todo mundo Ela confidenciou a mim E eu fiquei lisonjeada pela confiança dela Mas preocupada com você Então você ainda se preocupa comigo? De certo que sim Você é o meu sócio capitalista Claro Já tô de saída porque eu tenho que pegar a moto que ficou pronta Você não vai cometer o mesmo erro Tenta me impedir Samuel Samuel, eu tô falando sério Meu Deus do céu, ficou linda Eu não consigo compreender a sua admiração por este mal fadado cavalo mecânico Se você der uma voltinha comigo, você vai entender De certo que não Tá bom Vai perder o ventinho no rosto Samuel, por favor, Dery Calma Você tá parecendo a minha mãe Eu não consigo imaginar como seria se algo de ruim lhe acontecesse Como seria o quê? Como seria a nossa empresa se o nosso sócio capitalista nos faltasse Por favor, saia daí Valesca Samuca, não é seguro você voltar a usar sua moto tão cedo E você tá fazendo o que aqui? Eu sou sua guarda-costas Dona Carmen contratou a senhorita para proteger o Samuel Sim Por que eu espanto? Não acredita na força de uma mulher? De certo que confio em seus dotes Samuca, você tá muito exposto aqui Acho melhor entrar no carro, por favor Aham Claro Não me resta mais nada a fazer aqui Com licença É assim que se fala Tá mandando bem Ora Alguém precisa tomar as rédeas dessa empresa, não é? É Essa é minha sócia E o senhor não iria ver as instalações da empresa? Não Se comprometeu a vir um espaço mais alto? Fica tranquilo Até agora eu não tive retorno A vida não espera, não é, Samuel? Ao trabalho Eu vou deixá-los a sós Obrigada Com licença Tá tudo bem Perdão Eu não deveria ter sido rude com você Tá Com quem então? A senhorita Valesca vai ficar com o senhor agora? A minha mãe, o Elmo e hoje você Pedindo que eu aceitasse a segurança Tentaram me matar Já vai Por favor Com licença Eu vim porque Eu fui muito ríspida com você durante o dia Eu não sei nem por que agir desse modo Eu fiquei incomodada Eu acho que Nós não devemos Não, não, não Não tem como negar o que sente um pelo outro Por favor Nós rompemos Deixa eu voltar Eu perdi o controle agora Mas eu te desvito muito Eu sei Parece que ele conhece mais José como Eu também Marocas? Samuca A seu lado eu aprendi a amar Mas agora é tempo de aprender sozinha Seguirei meu caminho Com amor Marocas Por que esse espanto? Bom, é que eu pensei que Nós temos um negócio juntos Sim É porque eu li Que você não Sim, você se atrasou E não tem o menor problema isso É, isso eu não tenho o menor problema mesmo Eu tenho que lhe mostrar uma coisa Eu posso lhe mostrar? Claro que sim Obrigada Tem certeza disso, Misseline? Eu, eu escutei tudo Mas por que o senhor Barão teria mandado sabotar a moto do Samuel? Isso eles não disseram Samuca precisa ser informada Tem uma coisa muito importante para ele contar Uma coisa deveras preocupante Ok, calma Me conta, por favor É sobre o acidente que você sofreu Que na verdade não foi um acidente Foi um ardil Foi o senhor Barão E por que que esse bandido quer me matar, você sabe? Eu não sei Eu não faço ideia, Samuel Eu preciso fazer alguma coisa De certo que sim Você tem que se exilar Eu, Marocas Fugir? Não Samuel, eu espero Eu já falei que eu vou falar com ele É, que presepado é essa aí? Aqui devo a honra, mano E eu vim aqui saber por que que você quer me matar Como é que é? Não tô sabendo de nada não A gente sabe que foi um dos seus capangos que sabotou a minha moto Um dos meus capangos, para aí Agora eu quero entender a sua razão Eu nunca fiz nada contra você Ter esse zero na sua pessoa O que que está acontecendo aqui? Marocas, o que que você está fazendo aqui? O que que é isso? Minha goma agora virou a casa da sogra? Isso aqui não é assunto seu, tá bom? O senhor tem a moda Vamos Eu queria que eu fizesse o que? Qualquer coisa Menos se aproximar daquele homem Ele sabotou a minha moto Você queria que eu fizesse o que? Tive que tirar isso ali Samuel, você foi insensato Eu vou embora Eu nem deveria estar aqui Calma, calma, calma Caramba, você se deu conta? A gente ficou aqui conversando O tempo passou assim Claro Claro que eu me dei conta Inclusive, pedi uma pizza Tá tarde, eu já chequei Tá tudo tranquilo É que Eu sei que eu te disse que Eu não tenho medo de nada Eu tenho medo da solidão Mas você não precisa ter medo Eu, eu Tá tarde Eu, eu Eu tenho que ir Calma aí Vamos embora que tá tarde A gente se vê amanhã Você não quer terminar? Não, não, não Amanhã eu volto esse dia Bom, eu pensei que fosse bem Eu posso saber o que mudou Porque você saiu daqui um pouco assustada Defesa Você aprendeu isso na marinha E na vida Entendi Foi completamente inevitável Eu me senti atraída por você Afinal Agora você é um homem livre Não Só Você 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 é generosa É madura Sabe o que quer Obrigada Mas aonde o senhor quer chegar com isso? Ao seu coração, Marrocaz Você e o Samuca Se afastaram, não foi? Nós ainda somos sócios Se me dá licença Eu realmente não quero chegar atrasada Testei É incrível É incrível Olha isso O lançamento da minha ideia Deu sucesso Graças a você se conseguiu Parabéns Obrigada Mas é o resultado De um esforço de todo Não, não, não Foi ideia super Foi um dia memorável Certo que sim Pessoal, tudo tranquilo lá fora Eu já vou indo Ok Se cuida, tá? Aquele Aquele ali Sim Sua mãe foi muito generosa Em permitir que nos instalássemos aqui Até que a miudeza começasse a caminhar Sobre as próprias pernas É, a Karen sempre é que eles todos meus projetos Fico feliz de lhe ver assim A vida afastou a gente, né? Mas, enfim Eu tô me recuperando Foi difícil no início, mas... Nos desligarmos daquilo que mais amamos Mas você aceitou muito bem Você e a comandante Valencia estão juntos? Por que o seu interesse nisso? Por que o seu estreamento? Porque você vive dizendo que a nossa ligação agora é estritamente profissional E de amizade Eu me preocupo com você Você se preocupa? Tenho medo que você Se decepcione Se magoe Se fragilize Entendi Porque se for só isso Você pode ficar tranquila Eu sou bem grandinha Eu sei muito bem Me cuidar sozinha Eu tô vacinado contra decepção Amorosa Principalmente depois da última É, porque foi a principal Foi a maior de tudo Eu já estava terminando De conversar com o meu sócio Com licença Sua estratégia tá funcionando direitinho Eu não tenho dúvidas de que você vai conseguir amarrar marocas E vai ser antes mesmo do que eu imaginava Irei sentir saudade de nosso quarto Eu também Pois Este casarão é lindo Sim, é de fato espaçoso e confortável Muito Ah, minha filha Minha filhão O bacharel Emílio Inglês de Souza Acaba de pedir a mim a sua mão em casamento Senhor Emílio, eu sinto muito Mas eu não posso me casar com o senhor E da próxima vez que o senhor tiver intenções para com uma dama O senhor a consulte primeiro Agora se me dá licença Não entendo que o senhor possa querer comigo ainda Você vai repensar a sua decisão quando eu conhecer o conteúdo Nesta bela pasta de cor E isso aqui é uma calúnia Senhor Tamarocas Eu me nego a acreditar E eles provam que Dom Sabino cometeu crimes hediondos Durante a guerra do Paraguai E meu pai jamais faria nada disso Marocas, você deve saber que crimes de guerra não prescreve Ou seja Seu querido papá vai responder e pagar por todo o mal que ele cometeu a civis paraguais Mas eu deixo tudo isso de lado, Marocas, eu juro Basta você me aceitar como seu marido A senhora não chega Boas noites Ah, minha filha Dom Sabino, antes do jantar eu gostaria de lhe mostrar umas coisas, por favor Não, espere meu pai Eu preciso conversar com o doutor Emílio antes Eu aceito Aceito me casar com o senhor Você tomou a decisão certa Temos um acordo, senhor Emílio O senhor não poderá me tocar jamais Você vai aprender a gostar de mim Vamos participar aos meus pais da notícia do casamento Eu decidi aceitar o pedido do doutor Emílio Estão surpresos com essa notícia maravilhosa, não estão? Quem vê essa? Se me permite Aceite esse anel como símbolo da nossa união E do meu imenso afeto Obrigada Compreender que você abdique de sua felicidade Para cair nas garras de um chantageista barato E com ele Tudo o que eu não preciso agora é de seu julgamento Está bem Já sou A Marocas Ela vai casar com o Emílio Não, não, não Isso não pode ser verdade Isso é impossível Eu também achei que fosse mentira Mas não Eu sei que você está de rolo Com a Val Mas eu também sei que você é doido pela Marocas, mãe Então Fui Opa Marocas, eu preciso falar com você Eu espero que seja rápido Não convém que sejamos vistos em público Como nada mais do que sócios Entendi Agora eu queria entender Você está usando o anel de uma evalda Quem é modos? Não A moça não pode se casar com esse cara Não é você quem escolhe isso De verdade Eu não acho que você esteja envolvido com aquele cara Logo você que se envolveu quase de imediato com a senhora Itabalesca Entendi, então fala que eu não me amo mais Isso não vem ao caso Se nós amamos um dia, esse amor acabou Não, não acabou Acabou sim Não acabou A gente se amou desde o primeiro momento Se nós amamos tanto Por que nos afastamos? Não sei Samuca, me deixa em paz Eu sei o que estou fazendo Eu não vou mais exigir Agora Eu sinto muito Que você está tão decidida assim a se casar com a Emílio Eu não sei mais o que você passa no seu coração Sabe que me dá até peninha de ver a Marocas acreditando assim nas provas que eu fabriquei contra o papaizinho dela? E se ela descobrir Minha querida, nós estamos na era das fake news Olha, eu sei que essa história do moivado começou de um jeito torto Temos apenas um acordo O senhor me chantageou Eu sei Mas Eu estou aprendendo com você, Marocas Eu estou se apaixonando por você Não ouse me tocar novamente O senhor é um angústio Deveria ter vergonha em si mesmo Marocas Claro que eu vou Vamos Até lá Obrigada pelo convite A família Sabino Machado convida a família Tercena para um jantar na sua nova residência Não você deseja viajar até a corte Parece que lá estão guardados os documentos sigilosos do império Eu irei até lá Para confirmar a falsidade dos documentos que o doutor Emílio diz ter contra meu pai Iremos juntas Olha Sabino Seu Samuel Sabino Vira Nossa Senhora Carmen Samuel Sejam bem-vindos Com licença Desculpem o atraso Minha noiva O trânsito estava terrível Mas estou aqui Como é de ser Doutor Emílio Sete-se Por favor É uma linda peça musical Vila Lobos É um composto brasileiro incrível Vamos lá Vou pegar um brinque Bom A casa é incrível Eu estou de verdade Bem feliz em ver que vocês estão conseguindo recuperar o que perderam E vai ganhar ainda muito mais agora Com licença O que que há de mim? É que eu senti muitas saudades É Eu tenho uma surpresinha pra você Pedro Paredes O que esse senhor está fazendo aqui? Peça para que esse senhor se retire Você não está Em posição de decidir nada Ou melhor Você pode decidir o tema da reportagem? Pedro Paredes vai adotar Ver aqueles documentos retígicos Eu entendo Você quer falar alguma coisa sobre isso? Com licença Pode falar Tchau Desculpe, Samuel Eu não queria atrapalhar Não, está tudo bem Bom, eu só queria avisar Que terei que me ausentar Estou indo até a corte Digo, ao Rio de Janeiro Boa viagem Obrigada Até a volta Até Eu vou levá-las Até o aeroporto E no caminho Apanharemos Cesárea E Mineral Encontrou algo? Há um vasto material Sobre a linha negra Na guerra do Paraguai Proquitas Basta procurar com afinco E encontraremos Vamos Tá esperando um filho Seu Ok A senhora tem certeza disso Você acha mesmo Que eu me abalaria até aqui Se não tivesse? A senhora pode ficar muito tranquila Porque eu vou arcar Com a minha responsabilidade Ok, agora Só um minutinho Que eu tenho que ligar E já vou logo dizendo Como é que tem que ser o negócio Como é que tem que ser o que? Casamento Eu não compreendo Veja Veja A partir de abril de 1866 Não há mais registros Está voltando a página Que você estaria, meu pai Eu não compreendo A página foi subrupiada Não digitei Oi Oi, Laura Ah, só Eu acho que vocês Vocês têm muito o que conversar Vou voltar a cuidar das minhas plantas Que era o que eu estava fazendo Acredito que a minha mãe fez isso Como assim fez isso Se eu nem me contava? Claro que eu ia te contar Quando eu realmente tivesse certeza Eu estou grávida Eu não sei se esse filho é seu Mas também pode ser que seja meu Pode E se isso se confirmar Eu quero que você saiba Que eu não estou pedindo nada Ô, 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 não, calma aí, calma aí Não é uma questão de pedir, não Tá bom, isso aqui é uma obrigação minha Eu preciso ficar um pouco sozinha Por favor Eu sei que já é tarde Tudo bem Me conta Me conta como é que foi no Rio de Janeiro Tudo saiu acontento E todos nos trataram com muita cortesia O que estamos fazendo de nossas vidas Nós queremos um ao outro Queremos Eu não sei se você fala que eu tosse o pé Peguei uma gripe, tá? Inventa Então você pegou uma gripe ou tosse o pé? É porque eu acho que vou tosse o pé também Acho bom, né, gente? Podia ficar de molho Só eu e você Tá Tô pensando aqui Você tá de casamento marcada Foi o Emílio que determinou a data Você também não me explicou Por que você aceitou casar com aquele cara Samuca, se você insistir nisso Eu vou ser obrigada a ir embora Tá bem Mas não é só isso que está lhe afligindo Ah, São Vita Tomar a presidência Que assumiu o caos Que tá a administrar tudo Enfim, tá Tá pesado pra mim É o peso do mundo Mas tem um jeito Da gente sair fora desse mundo E criar o nosso próprio mundo Como? Emílio? Eu senti sua falta, minha noiva Pena que eu não possa dizer o mesmo Ficaremos juntinhos e felizes, meu amor É Por toda a parte Me diga, como foi a sua viagenzinha? Como você sabe? Eu sei de muita coisa Até do que eu nem gostaria de saber Ah, senhorita Valesca Minha filha Com licença Marocas Calma, 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 calma Eu não quero lhe escutar, senhor Espera, espera Eu pensei que os seus sentimentos pela senhorita Parecia que tivessem a... Era um assunto urgente e não dava pra adiar Você tá de casamento marcado, sabe? Você tá noiva e... Eu que te dei as explicações Está bem Temos que escutar uma outra O que eu tenho a te dizer É que nunca passou pela minha cabeça de esconder nada Você e a Valesca estão namorando? Não Então eu não consigo entender A Valesca tá grávida A Valesca tá grávida